População deve correr e se atentar ao prazo para a declaração do imposto de renda que vai até o dia 30. Na região nós temos uma expectativa de entrega de declarações por volta de 156 mil declarações. Até o momento nós temos 70% já entregues. Aqui em Araraquara também? Aqui também. Nós temos em Araraquara uma perspectiva de 48 mil. Já foram entregues 34 mil, faltam 14 mil declarações ainda até quarta-feira. Para quem não declarou, como é que faz? Bom, quem não declarou deve se apressar, porque o prazo está terminando, vai até quarta-feira, dia 30, até meia-noite. E as pessoas devem procurar reunir o mais rápido possível todos os documentos, para que na hora de fazer a declaração não falte uma informação e ela não fique impedida de entregar. Além de se atentar às normas que podem ser consultadas pelo site da Receita. Sim, o site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br, tem lá o Perguntas e Respostas, está bem fácil, está logo na primeira página. E lá a pessoa pode tirar todas as suas dúvidas em relação a quem está obrigado a entregar, quais são as condições, como fazer o envio da declaração. Todas as dúvidas pode tirar lá. Para quem não declarar, quais são as consequências? Exato. Então, quem não declarar e estiver obrigado, está sujeito a uma multa que pode chegar até 20% do valor do imposto devido no ano passado. Então, tem que correr aí para não chegar nesse ponto de receber uma multa. Principalmente porque, se deixar para a última hora, pode acontecer um imprevisto, a pessoa ficar sem sinal de internet, por exemplo. Então, ela acaba tendo uma dificuldade a mais na última hora. É bom correr.